Boa tarde amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link onde estou passando o mouse para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência, estar estudando bem na carreira de técnico, de contador e como é gratuito, você só tem a ganhar com este clique no YouTube. Então inscreva-se já, compartilhe o vídeo nas redes sociais, dê um joinha no vídeo caso você gostou e vamos juntos aí agora, agregando conhecimento e ao que interessa que é estar resolvendo outra questão do exame de suficiência. Hoje vamos ver a questão número 39, caiu na primeira prova do exame de suficiência de 2014, prova de bacharel em ciências contábeis, o assunto fala sobre NBCTG03, a famosa DFC, demonstração do fluxo de caixa. Caiu muita DFC nesse exame de suficiência, então vamos treinar juntos para esse caso que há outras questões, você vai estar totalmente preparado. Questão teórica de DFC, dessa vez não tivemos que elaborar a demonstração propriamente dita, então vamos lá. 39, em relação ao tratamento a ser dado ao valor dos dividendos e juros sobre capital próprio pagos durante o exercício, a NBCTG03, R1, para quem não sabe esse R1 é que foi revisado uma vez, isso que significa esse R1, demonstração dos fluxos de caixa. Então ele tem quatro afirmativas aqui, e a gente tem que estar encontrando a alternativa correta, que ele fala aqui na letra A, permite tratar dividendos e juros sobre capital próprio pagos como atividades operacionais, mas recomenda fortemente a classificação como atividade de financiamento. Esse é verdadeiro ou falso? Na letra B ele tem outra afirmação, ele quer saber se é verdadeiro ou falso? Enfim, tem três falsos aqui e uma que condiz com a realidade, e você vai ter que estar encontrando aquela que se refere corretamente ao tratamento a ser dado ao valor dos dividendos e juros sobre capital próprio pago durante o exercício. Como que a gente vai tratar essas contas aí na nossa DFC? Então, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder, em seguida eu vou estar demonstrando para vocês aí a parte da norma que clareia, que dá a solução para essa questão aqui, e vamos aí estar resolvendo juntos. Então, mas primeiro tente resolver em casa, em seguida você despausa o vídeo e vamos ver aqui a solução juntos, e aprender também, por que não? E aí galera, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, vamos ver o que diz aí a norma, né? De acordo com o NBCTG03, os juros pagos e recebidos, e os dividendos e os juros sobre capital próprio recebidos, podem ser classificados como fluxo de caixa operacionais, porque eles entram na determinação do lucro líquido ou prejuízo. Alternativamente, os juros pagos e os juros, os dividendos e os juros sobre capital próprio recebidos, podem ser classificados respectivamente como fluxo de caixa de financiamento e fluxo de caixa de investimento, porque são custos de obtenção de recursos financeiros, ou retornos sobre investimentos. Os dividendos e os juros sobre capital próprio pagos, podem ser classificados como fluxo de caixa de financiamento, porque são custos da obtenção de recursos financeiros. Alternativamente, os dividendos e os juros sobre capital próprio pagos, podem ser classificados como componente dos fluxos de caixa das atividades operacionais, a fim de auxiliar os usuários a determinar capacidade de entidade de pagar dividendos e juros sobre capital próprio, utilizando os fluxos de caixa operacionais. E aqui, a parte mais importante, que é onde vai responder a questão, essa partezinha aqui da NBC303, ela encoraja fortemente as entidades a classificar os juros recebidos ou pagos e os dividendos e juros sobre capital próprio recebidos como fluxo de caixa das atividades operacionais. E os dividendos e juros sobre capital próprio pagos como fluxo de caixa de atividade de investimento. Coloquei aqui negrito porque eles copiaram e colaram aqui, como você vai ver na alternativa A, exatamente o que ele fala, essa parte negrito aqui na norma. Eu li a parte inteira, porque eu acredito que seja muito importante, a gente está dando uma visão mais macro do assunto, mas o mais importante mesmo é essa parte negrito aqui. Então, você vai ver que o Gabriel da questão letra A, ele permite tratar dividendos e juros sobre capital próprio pagos como atividades operacionais, mas recomenda fortemente a classificação como atividades de financiamento. Então, é uma questão um pouquinho polêmica, mas o CPC já encoraja você a estar classificando como atividades de financiamento. É assim que você vai tratar a conta de dividendos e juros sobre capital próprio pagos durante o exercício. Mesmo que permite tratar dividendos como atividades operacionais, o ideal mesmo é que eles te encorajam a classificar como financiamento. Nenhum nem outro é errado, mas fica aí a dica. Então, sendo assim, gabarito letra A, questão tranquila então, é muito importante estar conhecendo a norma, por isso que eu tentei trazer aqui para vocês na íntegra. Mas se você quiser aprofundar um pouquinho mais, eu recomendo você estar editando no Google aí, CPC 03. Aí você vai estar lendo aí o fluxo de caixa, o que é o fluxo de caixa, para que serve, como se elabora uma demonstração, e você vai ver tanto a parte teórica quanto a parte de elaborar a demonstração. É bem interessante, o material é totalmente grátis, você baixa em PDF aí. Vai dando uma lida aí em casa, com certeza você vai agregar bastante conhecimento. Então é isso, né? Se ficou alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Ou deixe aqui no comentário mesmo do vídeo, as suas dúvidas sobre essa questão, que eu vou ter o maior prazer em clarear um pouco mais as suas dúvidas. E para finalizar aqui a aula, vamos falar aí sobre o curso de contabilidade em apostilas em PDF, que preparamos para você. Tem o curso de contabilidade geral, né? Que fala desde o básico avançado, com 890 páginas, divididas em 10 módulos. Tem o curso de contabilidade custo, né? Que é 5 módulos com 294 páginas. E o curso de auditoria, que é 9 módulos com 536 páginas. São as matérias com maior peso no exame de suficiência. Provavelmente se você dominar esses 3 conteúdos aí, você vai passar assim, tranquilo, né? Como muita gente já passou. Fora que a gente está usando esse material, essas apostilas, como base para estar dando as aulas gratuitas aqui no YouTube. Então seria interessante você ter em casa para poder consultar aí em casa, praticar os exercícios. Tem várias questões de concurso público, questões do exame de suficiência comentados passo a passo e vai facilitar bastante a sua vida aí. Qual que é o valor? O valor é um preço simbólico. R$20,00 a apostila de contabilidade, R$20,00 a de auditoria e R$20,00 a de custos, né? Se você quiser apenas contabilidade, você vai pedir o pacote 1. Se você quiser apenas auditoria, você vai pedir o pacote 2. E se você quiser apenas custos, vai pedir o pacote 3. E se você quiser todas as apostilas, você vai pedir o pacote 4, que sai por R$50,00. E você ainda ganha uma apostila aí com todas as questões do exame de suficiência comentadas passo a passo. Como você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv.com e vai estar solicitando seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E o terceiro passo ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. Então, é isso, né? Bem tranquilo. Fácil de fazer. Então é isso. Eu vou desejar para vocês bons estudos. Um ótimo exame de suficiência aí. Espero que todos sejam aprovados. Se não for, não desista. Continue estudando aqui pelo canal, que muita coisa boa ainda vai vir por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, dê joinha, compartilhe nas redes sociais e Deus abençoe aí os seus estudos, a sua carreira. Fui!